Fala galera ligando no IP Gameplay, quem fala com vocês é o Lipe, estamos aqui de volta com o dedo divino, então vamo nessa. Deixei rolando aí o comecinho que os caras estavam falando aí, então vamo nessa. Caraca, tão meio pipoca ali hein mano. Chegamos aí no level 4. Os caras, olha os caras onde que tá, lá na casa do caramba. Mudei de arma, ganhei uma arminha aí ó. Proteja o policial. Tem uns caras também que é doido também, olha onde o cara vai subir mano. Ei rapaz. Vamo dar uns furtais nesse cara aqui. Essa arma aqui galera, é um pouquinho mais forte que a arma que eu tava antes no último vídeo aí. Mas também compensação né, estabilidade é um lixo né. Compensação, nosso objetivo aqui é bem claro né. Mas vamo estar lá em uma base de operação. Aqui é agente da division Fei Lao. Habilitada e autorizada pela ordem executiva e diretiva 51 do DHS. Como parte da operação resposta, fase 2. Quem quer que seja, estamos sofrendo um ataque pesado. Não sei o que eu tô achando da água. Não sei o que eu tô achando da água. Como entrou no meu rádio. Vamos ajudar. Mas cuidado pra não atirar em ninguém que esteja ajudando. Câmbio. O pau tá comendo aí galera. Ajustando mais locais de rádio da JT. Vamos ficar aqui em cima pra nós ter aí uma... Uma vantagem em cima dos caras. Câmbio. 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 Inclusive, tem uma missão aqui. Não. Na verdade nesse jogo tem vários easter eggs. Tem uma missão em que está escrito lá. O resgate do Soldado O'Brien. Que tem um filme, um easter egg. Vou fazer um vídeo ainda agora. Só para ver o que acontece. Aí mano, não tem estabilidade. Opa. Krank. Fica esperto que as granadas elas tiram vida, hein? Cadê os trouxos? Nossa! Ainda bem que não era granada ali. Só era só um bagulho de fácil. Seria uma smoke. Mata! Tomei pipoca ali, mané. Com a Sniper nesse jogo aqui, eu acho que vai ter muita vantagem de usar Sniper. Muita mesmo. Até a escopeta também, né? Porque tem uns NPCs que eles rusham e vão nos retardar, mano. Escudinho, escudinho boladão. Eu não vou nem dizer que os NPCs eles não tiram dano, né? Esses caras aqui eles não tiram nem dano. E o cara que eu matei lá, não deu um loot, mano? Ah, sai, sai, eu quero tirar isso. É, fica alerta aí fora e mantém a calma. Fico feliz que estejam bem. Tem uns vaguinhos da horinha. Vamos reconstruir nossa base. Entre e dê uma olhada. Finalmente consegui um transporte. Então posso ir aonde você está. Vamos fazer isso juntos. Sistemas de ventilação e purificação de ar ligados. Níveis de contaminação diminuídos. Vários vendedores vão vir a... Aí uma cutscene. Não, vamos pular. Essa aqui é o... O jogo... A parte jogável da beta, né? O início da beta era assim. Parece um depósito de lixo. Não temos nenhuma equipe. Para recuperarmos isso daqui, precisamos de gente que sabe o que está fazendo. Como médicos. Tem uma virologista comandando uma clínica móvel no Madison Square Garden. Mas a área toda está dominada. Com ela, podemos reabrir nossa ala médica. Né, esse jogo vai ser tipo assim, né? Você vai coletar recursos aí para a nossa base, que é essa daqui. Olha lá, tá vendo? Nós vamos lá em um lugar, vamos buscar uma médica. Nós vamos em outro lugar, vamos buscar esse cara que cuida dessa área. Também temos que religar os serviços básicos. Precisamos de energia e os dados que a energia fornece. Eles tinham um cara fazendo isso mais. Acho que ele teve problemas ajudando a gente. Sem ele, não teremos luz. Olha lá, yes! Vamos mapear cada uma das alas da base e sincronizar o progresso para enxergarmos melhor o que está acontecendo aqui. Lógico que eu não vou comprar nada ainda, tá? Eu sou level fraco, tenho pouco dinheiro. Vamos investigar aí cada ala. A ala médica está um desastre no momento. Quando trouxermos aquela virologista para cá, podemos montar uma equipe, investigar a origem do vírus e coletar... Tá vendo? Offline. Meu P-Drive até bugou aí, acho que por causa do excesso de gráficos do jogo. Meu P-Drive deu até um bug aqui, mais natural. Vamos aqui em cima. Tá vendo? Todas as áreas precisam de um fero aqui que domina. Olha lá. Complete a missão de encontrar no metrô para salvar Paul Rhodes. Ou seja, não compensa nada explorar essa área por enquanto. Isso aqui são os bagulhos etios, né? Ecos. Que em inglês já ficava etio. Na beta. Vamos ir em um painelzinho ali. Cadê o painel? É, tá vendo? Você vai aqui, ó. Conversa com a mulher ali. Vai aqui, ó lá. E atualiza as missões. Esse aqui que o cara tem aqui. Nós não vamos comprar nada, mano. Tenho pouco dinheiro. Eu acho que nem tem necessidade de comprar ainda. Vamos reabastecer aqui. Caraca, olha a textura ali da roupa dela. Bem real. Tipo, a lã ali, olha. A brusa de lã, que da hora. É, galera. Vamos comprar o D-Divisive aí que... O jogo tá da hora. E meu personagem não fala, não, mano? Que isso? Tá parecendo o Battlefield 4, pô. Que o personagem principal não fala. Que viagem. Tá parecendo o BF4 aqui. O meu personagem não fala. Você é louco, mano. Nada. Pior que tem umas missãozinha aqui já violenta, hein. Vamos sair aqui pra ver o que vai acontecer. Aí nós ver aí qual missão nós vamos fazer aí. Eu acho que eu vou fazer um pulo aí no vídeo, né. Porque até eu chegar na missão demora um pouco, né. Olha lá. Convide outros agentes para o seu grupo. Aproximação deles, tá. Não. Eu nem sei que missão eu vou fazer. Como que eu vou colocar a organização. Pô, não tem como. Você tá machucando ele. Escuta aqui. Passei seis anos estudando medicina. Eu tô cagando pro que você viu na TV enquanto se masturbava assistindo no... Temos uma invasão no Madison Square Garden. A JTF e a série estavam usando o local como hospital de campo. Mas inimigos armados entraram com tudo. Agora estão mantendo a equipe médica como reféns. Tem um monte de inimigos lá dentro, agente. Eles estão segurando a Dra. Kendall e sua equipe. E precisamos desse pessoal ir de volta na base para a ala médica voltar a funcionar. Nós vamos pegar uma médica aqui então, hein, galera. Escudinho, escudinho, boladão. Essa aqui era a missão que tinha na Beta, né. Fica esperto pra não girar muito aqui o escudo também. Porque senão o cara consegue atirar ali pelas... Caraca, mano. Que cacete, hein. Ih, rapaz. Ai, caramba. Pô, não vi um escudo quase que me ferra, hein, mano. O escudinho ali quase me ferra, hein. Tem um cara lá em cima ainda. O problema foi o seguinte, mano. Tinha um cara lá em cima. Esse cara que tava atirando em mim. Se me conectar ao sistema de figuras, posso achar a localização da Kendall. O cara tava lá em cima, o cara tava metendo chumbo em mim, mano. Vamos ter que pegar um remédio, hein. Vamos ter que pegar aí outros bagulhos pra recuperar nossa vida, hein. Consegue ver as imagens das câmeras? Parece que a Kendall e sua equipe estão sendo forçadas a cuidar dos inimigos feridos. É só por isso que ainda estão vivos. Vai, escure, vai, escure. Ou assim. Não dá pra pegar esse item por quê. E lá vamos nós, né. Vamos fazer aquela mesma missãozinha lá que tinha lá na Betinha. Vai, vamos nessa. Vai, vamos fazer. Vamos tacar chumbo nesses caras aí. Tá vendo? Tivesse um sniper aqui? Como que seria efetivo? Vamos indo matando aqui. Cuidado que tem um cara quase me franqueando ali. Tem um cara que tá querendo dar a volta ali. Falei que tem um cara me franqueando. Não tem que recuar, não tem jeito. Agora o escudinho aqui vai ser efetivo. Agora imagina se eu usar esse escudo com aquelas pistolinhas exóticas. Nossa. Aí ficou bem. Eu sempre gostei de usar o escudo mesmo. Porque você tá ligado, né. O escudo é bolado. O escudo é o escudo. Eu não sei se eu usar o escudo. O idiota tá pedindo pra morrer. É tudo em nosso jardim. Para de ptp! Atira! Vamo acabar logo com isso! Acaba com isso! Cai de jeito que tem um cara que indo me flanquear, hein? Ei, caralho! Tem alguém que carregar! Ai, caraca! Ai, galera, eles são os aqui um pouco mais avançados, tá? Fiz um corte no vídeo aí que eu tive que pegar uns remédio ali Então vamo nessa aí Inclusive essa parte que eu já joguei já, tá? Na beta aí eu já fiz vídeo mostrando ela Vamo atacar a pala nesses caras aí Nossa, que burrice! Alguém pegou fogo lá, mano! Usar cover aí Vamos usar um coverzinho Pô, acho que era melhor aquela outra arma que eu tinha lá, hein, meu? Essa daqui tira mais dano, mas ela não tem estabilidade, mano! As missões desse jogo aqui são até, pode-se dizer, não são fáceis, mas dá pra você passar de boa É porque os cara é assim, mano, os cara ruxa muito, mano! Eles ruxam demais, mano! Vou dar um cover aqui Eles ruxam muito Entendeu? Não é que o jogo é, o jogo é difícil não Esse jogo aqui, é lógico, dependendo do... Leva da sua fase também, né? Os cara ruxa demais, mano! Imagina esse nego ruxa de 12 aí Eu queria ver, é sacanagem mesmo Abri aqui a porta Tentar fazer essa missão mais rápido possível Porque essa parte aqui eu já tinha jogado, já A doutora tá aqui Cadê a doutora, meu? A doutora acho que tá lá dentro Ah, antes a doutora não ficava aqui não, mano Já ficava mais pra lá Será que vai lotar de inimigo aqui? Abaixem a cabeça e fiquem quietos Se nós conseguir pegar eles daqui vai ser muito bom, né? O escudo daqui vai ser efetivo, hein? Ai, caraca! Isso! Escutinha Escudo bolado Esse cara é mal burro, mano Esse cara não entra por aqui, ó Ó o cara bugando lá já Ó o cara bugando Ó o cara bugando O cara ficou dando isso daí Isso! Essa parte aqui tá me lembrando muito Um jogo aí chamado Arm of 2 aí do Play 3 Muito bom, por sinal Um dos... Na minha opinião, né? Um dos melhores jogos aí do Play 3 Convido a seu reino ao subir lá E eliminar as letrariadoras Da hora o jogo Eu recomendo aí a todo mundo jogar Arm of 2 Muito bom Na minha opinião O melhor Arm of 2 foi o 1 Mas assim, em questão de jogabilidade O melhor é o 3 Porque o 1 O personagem é meio durão ainda Mas tipo assim, os bosses no 1 As armas do 1 Pô, meu No 1 você podia personalizar as armas pra caramba Não tinha muita diferença Era muito da hora Você comprava umas armas que eram Mal boladona Nossa, esse jogo aí era top Ih, rapaz Aqui o pau vai comer, hein, galera Já tá a noite já Que tive que fazer um negócio aqui Aí eu fiz um cortinho no vídeo Escopetinha bolado, tá ligado? Escopete boladona Vamos meter chume em geral, hein Ih, rapaz, cadê o cara que atirou em mim? A-12, A-12 Pô, o cara tá mostrando que não dá pra dar tiro nele, hein Porque na beta Tinha essa fase aqui, né Na beta tinha Tanto é que era a última missão da beta A�� Aviso, inimigos adicionais se aproximam E o rapaz é esse doideiro aqui em O objetivo aqui é ter que matar aquele cara lá né mano Para de loot hein Tá acabando minha munição Tem um bagulho de munição aqui Vai vai abre abre Ah mano Olha que bosta Caramba mano Meia hora para abrir aquela merda mano Caramba mano Tal que eu estou sem remédio ainda essa bosta Ah uma sorte pela porra Se der para dar uma flanqueada nele aqui é bom hein Caramba Fui pegar o bagulho ali quase tomei mano Tive que usar Nossa que que é isso Que isso mano What the fuck Caramba Tomei um crítico Foi isso é Vamos ver se acerta esse filho da mãe Puta Tá muito longe Vamos ficar mais perto dele aí Que é melhor Ah filha da mãe mano Ah filha da mãe Tive que carrega agora não mané Ah filha da mãe 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 Só daí Só daí Ele tá moscado ali ó E aí, rapaz, não tem granada não. O cara vai fugir do mapa, pô, é isso mesmo? Você vai fugir do mapa? Pô, é que foi crítico, hein? Nossa, engraçado, geralmente, os caras ruxas nesse jogo. Eita. Teoricamente, aquele ali seria o... Eita, aí, agora eu tô bem. Teoricamente, seria o colete dele, aquela primeira barra ali, que é a mais pesada pra atirar. Esse aqui é o primeiro boss já, hein? Carrega, filha da mãe, toma! Sai, sai, tira essa bosta! Sai, fora! Queria dar suporte, ó, vai cagar na mato. Não dira o suporte, merda nenhuma. E vê o que ela pode fazer por nós. Vamos falar aqui, galera, e vamos finalizar o vídeo aqui, que por sinal ficou um pouco longo, né? Ganhamos uma conquista, ó. A doutora. Aí, ó, agora sim. Armas de fogo. Vamos fazer o seguinte, então, galera. Vou fazer um corte no vídeo aí, que nós vamos lá pra Alamedic. Ó lá, vamos aí desbloquear. Yes! Espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like. Possível favorito do vídeo, qualquer dúvida ou sugestão, deixem aí nos comentários. Obrigada por me tirar do Garden. Eu já trabalhei em alguns ambientes hostias, mas, nossa! Claro! Esse lugar aqui também não vai ganhar nenhum prêmio. Equipamento obsoleto, não consorável, não é um consorável que você faça a gente. Não vai dar certo, não. É o melhor que podemos fazer, doutora Kendall. Qualquer sugestão que tiver, fico feliz em ouvir. Eu sei, eu sei. Essa não é a melhor hora de reclamar. A Ubisoft, ela nunca foi boa em criar personagens com gráficos realistas, galera. Tanto, até no Far Cry mesmo, se você for ver, é tipo, é meio cartunesco, saca? Nunca o jogo da Ubisoft usa o gráfico dos personagens em si tem gráfico. Geralmente é o cenário mesmo que tem gráfico. Esse imbecil. Vi uma palestra dele em Columbia e ele quase começou um tumulto. Se ele é parte disso, preciso falar com ele. Qualquer coisa que você achar, anotações, laptops, amigos próximos, será útil também. E aí, precisamos falar sobre amostras e anticorpos. Terá muito o que fazer. E também eu vou fazer uns vídeos, galera, aí. Fazer uns vídeos aí mostrando aí a localização de todos os intels do jogo. Os intels seriam os itens colecionados aí no jogo. Olha lá, desbloqueamos a mala médica, yes! Depois eu vou ler com calma isso aqui, eu vou desbloquear aí, eu vou fazer um bagulhinha aí. Abriu várias missões, hein? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou! Falou!